Senhor Carlos, aplica o teu coração a aprender a sabedoria, que não é tarefa, transgédio a qualquer outro, e o bem que você vê, que a expressão será como uma vez adicionada em excesso. Não fico que as suas experiências serão maiores, e as suas provas sejam bem-severas, pois o dia é o dia mais rico e mais fresco do que antes. Atenando isso, saberá, devido o tempo, quão preciosas são as lições aprendidas, a quão preciosas as adquiridas experiências, pois o caminho do Senhor é reto e estreito, e não achará dificuldades se deixarem o Senhor Jesus a ser ouvida. Pode-se aprender muito com os seus companheiros da obra de Deus, mas nunca feliz a que nem um deles tome a parte que é legitimamente de Deus, a direção dos seus passos. Pois a vida diz que os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. Somente confie nele para fazê-lo dando tempo e a oportunidade. Não te apreces e não te detenhas apenas a sua inteligência. Levou-se ao Senhor e viva pela fé, fazendo assim com o Senhor teu Deus, para realizar a sua perfeita humanidade. Esses são os sinceros votos do Pófio Único. Nós queremos ter um pacto de conversar com o Pófio Único na sua vida, e que você continue sendo sempre esse pastor aberto e feliz, que ele nos ajudava muito e vai nos ajudar ainda mais também. Amém? 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 O que dizeram, irmãos? O nosso irmão do Pófio Único, né? A pouco tempo da sua filha da mocidade, e cada dia tem aprendido contigo com esse casal maravilhoso. Muitos conselhos de irmão do Pófio, e hoje eu separei o versículo, né? Para ti. O que Deus sopou no meu coração, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo 3, que diz assim, Confio ao Senhor as tuas obras, e os teus planos sejam estabelecidos. Amém? Quero dizer, que sou muito grato a ti, né? Deus quer dizer que você há razões na mocidade, corpo e alma e coração, né? Sempre que está junto conosco, nos ajudaram, não medindo os esforços, para nos ajudar, quero dizer que sou muito grato, eu e a mocidade, somos grato a ti, por tudo que você vem fazer, e trabalha no nosso. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.